Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vou falar pra vocês aqui hoje, eu vim trazer o carro da Dona Maria Que é esse carrinho aqui, é um Opel Corsa Ele tá tendo um probleminha na hora da inspeção Eu vou explicar pra vocês mais detalhes o que acontece Mas eu vim trazer ele aqui pra dar uma olhada, pra ver se a gente consegue resolver Nessa empresa aqui, o Rode, fica próximo do Intermachê, aqui em Setúbal E eu vou falar pra vocês daqui a pouco como é o preço, como é que funcionam as oficinas Quanto ficou o valor, do que se trata, um monte de obra Então fiquem por dentro aí e acompanhem até o final, valeu! Salve galerinha do canal, mais um videozinho aqui na hora pra vocês Pra quem tá chegando agora, meu nome é Diego Schneider Moro em Portugal, tem 3 anos e meio, por aí E hoje eu conto pra vocês um pouco da minha história aqui em Portugal Conto do meu dia a dia e algumas dicas e informações Pra você que pensa em vir pra Portugal e migrar Hoje eu tô falando um pouquinho, falar um pouquinho de vocês No meu carro, o carro da dona Maria, da dona patroa Da minha dona, que deu problema E a gente botou o carro pra consertar, né? Tô indo lá buscar o carro agora, me ligaram, o carro ficou pronto E já já eu passo pra vocês, qual foi o... O tipo de problema eu já posso passar que é o catalisador e a sonda Já deixo a pergunta pra vocês aí, quanto seria Pra trocar o catalisador e a sonda De um Corsa Vou deixar o modelo depois dele aí, aqui do lado A imagenzinha do modelo Quanto seria aí no Brasil, mais ou menos, pra gente comparar Já que vocês gostam tanto de comparar, bora comparar E eu tô indo lá buscar agora o outro carro Ficou pronto, o cara me ligou A peça tinha vindo já, na segunda-feira Só que a peça veio errada E aí tiveram que mandar pra trás Pra trazer outra A oficina fica aqui aos 15 minutinhos de casa Aproveitei que eu tô em casa hoje E vim aqui buscar E eu já mostro pra vocês como foi, beleza? Bora! Pessoal, e é aqui, ó Road Central Automotive Bem-vindo a Road É aqui que deixei o carro, tá? Ele fica aqui, ó No intermachê De Setúbal Tá ali, ó A plaquinha lá em cima Temmachê é um dos supermercados aqui de Setúbal Ó, aqui de Portugal, na verdade, né? Temmachê, Pingo Doce, Lido, Continente, Mini Preço São os supermercados mais... Mais conhecidos em Portugal Vou dar uma quebra de asa aqui Não pode fazer isso não, mas... É vida louca, né? Ai, ai, ai Bom, pessoal Chegando aqui O carrenho tá ali E eu já trago pra vocês notícias Bom, pessoal E tá aqui o valor Né? Eu tô criando o shopping E... Tá aqui o valor Do que eu paguei O carro ficou pronto Tá? Eu precisava consertar esse carro Porque ele reprovou na inspeção, tá? É... Quando você reprova na inspeção Você tem direito a mais 30 dias pra consertar E se você tentar mais uma vez Você tem direito a mais 15 dias Mas você roda com símbolo vermelho Esse símbolo vermelho quer dizer que você não está aprovado Né? Seu carro não está aprovado pra rodar Então eu vou mostrar pra vocês aqui o valor Tá bem? Bom, pessoal Esse aqui foi um serviço Serviço a hora O valor da hora Cobrado Diagnóstico eletrônico completo Que é a maquininha que eles passam A junta de coletor de escape E a reparação do catalisador Do Opio Corsa Então foram esses valores 95 da hora 34,94 Do diagnóstico eletrônico completo Junta do coletor de escape 15,90 E 435 euros Da reparação do catalisador Então ficou um total de O papel 581,66 E não tem um papel É sempre que eu O papel Eus Eus 345,5 Eus Eus Obrigado.